Então vamos lá, né? Vamos lá. Bora. Sejam muito bem-vindos a mais um Super Game Show, episódio 3. Se você não viu episódio 1 e episódio 2, devem estar aí no canal em algum lugar. Estamos aí de novo com o meu Manu Vini. É isso aí. Manu Vini falou tudo, tá ligado? E a gente vai hoje fazer a mesma coisa que a gente fez na última semana, que é tentar adivinhar os setups do pessoal e dos meus subs, que mandaram lá no Discord, baseado nas fotos deles. Seguem as mesmas imagens, seguem os mesmos setups, porque temos 60 setups pra ver. Essa é a nossa primeira season aqui. Estamos no episódio 3 da primeira season e vamos seguir aqui. Setup 23. Toma. Olha, eu posso já dar uma cantadinha aqui? TDS? TDS GG. Por que eu digo isso, gente? Se você viu o último episódio, aí você sabe que existe um homem na nossa comunidade chamado TDS GG, que é viciado em pênis. É viciado em pênis. É viciado em... Pênis. Pênis. É viciado em One Piece. One pênis. Se isso daqui não é um setup de TDS GG, eu não sei o que que é, cara. Dá pra fazer speedrun? Ah, dá pra fazer speedrun num acerzinho, vai? Dá, pô. Eu tenho um desses. Faz a foto dele. Vamos ver aqui. Acho que é o mesmo pra um óculos até, né? Não, o cara não nos deixou uma dica dessas, desse nível. Calma. TDS GG tá mais pra TDS T. Mano, não. Qual é? Qual é? Sério? Ah, assim já? De cara? Com licença. Cara... Não, não, não. Ele rindo no chat. Cara, se não for o TDS, é alguém maléfico e genial, tá? É o TDS isso aqui, cara. Vamos de TDS? Vamos, vamos. É o TDS. Pô, não. Na moral. Esse aqui... Nossa, esse aqui faz... Mega easy. Speedrun, né? Que nem ele, né? TDS faz speedrun e a gente fez o speedrun do setup dele, porque pelo amor de Deus, né, TDS? Tá lá, né? Vamos lá, setup número 24. Falei mais baixo pra ser um pouco menos gay. Ó! Ah, não. O que que é isso aqui, hein? Peraí, se é FIFA ou é um jogo real na TV? Eu não tô vendo nenhum logo de canal de TV, eu acho que é FIFA, hein? Não, é jogo, é jogo. É jogo do Inter? Se é um jogo do Inter, será que o cara tá vendo por causa do Inter ou por causa do outro time? Peraí, Inter versus América? AME. Parece um AME. Inter versus América Mineiro. Tá, o do Matheus já foi, né? Naquela anubada da minha. Pera, pera, pera. Tem um reflexo aqui, ó. Putz, mano, não dá pra entender nada desse reflexo, eu acho que é uma cama que tá atrás. Mas isso é um PC de cara, obviamente. É, não, isso com certeza é um PC masculino, mas assim, o setup tá até que bem clean pra um homem. Não, meu setup é mega clean. Justo. Mas eu sou um homem clean. Clean Torres. Eu sou um homem clean Torres. Bah! Tu achas? Poderia, hein? Tá ligado? Pô, com licença, né? É um dos poucos que tá com uma camiseta futibas na veia já direto, tá ligado? Esse cara aqui não é, a gente sabe, porque o quarto dele é amarelado. Será que é o Diego é um Torres? Cara, o dia que for o Diego Torres, ele vai nos pegar de uma tal forma que vai nos fuder, tá ligado? Cara. Pai, eu tenho um amigo muito parecido com esse brother aí, ele é colorado, tá? Será que isso é um sinal do cara? Sinal do cara? Será que isso é um sinal do cara? Porque esse cara aqui, a gente ficou muito tempo pensando quem que pode ser ele, né, cara? E tem que lembrar que essa foto dele só tá assim porque ele tá na noite. Dentro da casa dele, muito provavelmente não fica tão. E se liga. Ah, não, a tática dos games. A tática que nunca leva a lugar nenhum. Esse, mano, aqui não é. A cor da parede, não? Não, a branca é a parede. Ah, não, não, é diferente. Pera, esse aqui é madeira. É o Gabim. Eu acho que é o Gabim. Ah, o Gabim é gaúcho, não é? Sim. Mano. Eu acho que é, hein? Bah, será? Cara, eu acho que é. É madeira mesmo? Não, mas tu lembra que o outro quarto que ele tava tinha madeira no fundo, ele pediu pra trocar a foto. Ah, ele pediu pra trocar porque provavelmente vazava madeira no setor. Exatamente, aí ele foi, tipo, rapidinho lá, ô, pra deixar mais difícil. E ele é pelotenso, não é? É, faria sentido ele ser colorado. Pra quem não sabe, Inter é um time aqui do Rio Grande do Sul. Eu tô vendo aqui se tem outro cara que pareça ter uma parede de cor próxima, mas não, cara. Os tons da foto do Gabim batem muito com os tons daquela foto, cara. Cara, eu acho que a gente já... Opa. Não. Cara. Não, calma aí. Cara, de longe esse tom encaixa quase que perfeito, cara. É, então... Mas será que essa mina ia ter um setup tão macho, básico? Eu acho que é o Gabim. Mas será que o Gabim é um futebol? Mano? Pode ser, né? Pode ser só pra despistar, né? Pode ser totalmente pra despistar, cara. Petros não comenta coisa de futebol, às vezes? Mesmo não sendo gaúcho? Cara, calma aí, calma aí. Ah, tá na frontal. Ó, cara, eu acho que essa bate com o tamanho da foto, hein? Tá, mas aquilo é madeira ou é... Eu acho que é madeira, ó. Porque se tu olhar, tá meio aguado aqui pra direita, assim, ó. Isso não é... Não é parede, eu acho. Ah, eu quero ir de Gabim, tá ligado? Tu quer acreditar? Comentaram ali que o Petros vive no FIFA. Cara, o que? Eu não sei se isso é verdade, né? Cara, essa aqui é a nossa... Nossa board aqui de pensamentos, tá? Vamos ser sinceros. Eu acho que esses caras aqui não é nenhum deles. Não, não. E eu acho que essa guria aqui não parece ser madeira atrás dela. Só que o Petros tá muito suspeito, cara. E a foto dele é minúscula. E essa foto era minúscula. Eu tive que aumentar ela. Ah... Eu acho que é o Petros. Que é de Petros? Eu acho que é o Petros. Tem como tu puxar essa foto pra ver a gente ver a resolução original dela? Tem. Vai, original do Petros, é? Calma. Vixe, ela tá no tamanho original dela já. Cara, eu acho que não é essa menina. Não, não é ela não. A parede, por mais que bata aquela cor lá, não é madeira. Não parece ser. E o Gabin, a gente sabe que ele tava num quarto de madeira naquela primeira foto, cara. Pode ser qualquer um desses dois, cara. Eles podem muito bem estar no mesmo quarto aqui nessas fotos. Caramba, isso seria um plot twist dos games, hein? Não, peraí, 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 peraí. O Petros faz música, não faz? O Petros faz música. Cadê as coisas de música dele? Cadê o microfone dele? Ah, true, true. O Petros canta até. Cantou numa música esses tempos que ele fez. Será que estaria aqui do lado o microfone do Petros? Pera, quantas coisas estão plugadas aqui no PC? Só tem uma coisa plugada aí. Tem o mouse e o monitor. Ó, teclado, mouse. Tem alguma outra coisa aqui? Tem dois fios vindo pra cá, ó. Ou é o enredado do teclado? Eu acho que o enredado do teclado, ele cai e passa lá por trás. É, e tem o HDMI embaixo. Eu vou de Gabin. Eu vou de Gabin. Eu acho que é o Gabin. Também. Tá, acho que é mais o Gabin do que o Petros? Sim. Bora. Lembrando que a gente já acertou um, hein? Então, um de um de hoje, já estamos ganhando. Respostas certas. Resposta de número 24. Acertamos de novo, Vini. E na resposta certa, a gente tem a antiga foto. Ah. Que mostra a madeiragem do antigo quarto. Começamos bem, hein? Cara, o que fodeu ele foi ele ter nos dado aquela informação da madeira, cara. Foi ele ter nos dado uma madeirada. Primeira madeirada, a gente nunca esquece. Cara, que isso? A gente tá dois de dois. Que isso? Rapaziada, vamos puxar logo, então. Ô, esse setup aqui, vem um setup zica por aí, hein? Setup número 25. Se liga. Isso aqui não é um pobretão, não, hein? Isso aqui não é uma plebe como nós. Olha o tecladinho do assassino. Que desenho. Aqui, ó, o mouse do Degenerado. Aqui, ó, 3DS com Pokémon X, acho que é. Mais um, dois, três, quatro, jogo embaixo. E o PCzinho. O PCzinho parece um monolito do 2001. Controle de Play 4, indicando que ou ele tem um Play 4. Ele comprou o controle separadamente. E essa mesa, ela parece ser aquelas que levantam, mas eu não tenho certeza. Esse daí a gente já pode checar aquele primeiro cara lá que tem uma foto usando o fone. Pera. Obrigado. Tu tá falando daquele que tá sentadinho? É, bonitinho. Todo lindinho. O que é essa, cara? É esse aqui, ó. Vamos checar o fone dele. Cara, bate, hein? É diferente a pontinha. Ah, e a pontinha da mesa também, ó. É uma mesa quadrada aqui. Bom, já sabemos quem não é. Parece muito ele. A vibe era extrema, tá? Esse mano aqui não é. Ele não ia estar numa cadeira dessas que parece ser uma cadeira de sala. Uma poltrona. Tá ligado? Ter gasto tudo na poltrona e não no setup, tá ligado? Aliás, ter gastado tudo no setup e não na poltrona. Será que é esse Degenerado aqui? Gegão, será? Pera, o que é o set... O coisa aqui? Você quer overwatch? Nem sei o que que é isso aí. Guilty Gear. Tá, você é do Guilty Gear, então o cara gosta de um joguinho de luta. Gosta de um jogo de luta, desenha... Pera, tu falou que o Diego desenhava, não falou? Não. Tá bom. Isso aqui tá me parecendo um setup de homem, cara. De novo. Por mais que a luzinha esteja rosa aqui, eu também uso a luz rosa no controle. Isso não significa absolutamente nada ter uma luz rosa. Só que... Alega! Só que o setup das meninas normalmente tem umas plantinhas, umas coisas, umas empiriquitagens aqui, tá ligado? A não ser que seja alguém que não curte muito. Mas, por exemplo, a Sammy, que eu poderia pensar... Toma, tá ligado? Um monte de coisa no fundo. Tem até as luzinhas aquelas. E ia ter uma luzinha na volta do PC, que é onde a pessoa fica, sabe? Pera, o brother aquele. Aquele do óculos descoladão. Caralho, o óculos descoladão. Esse aqui? Não, não. O brother aquele que parece que veio do Matrix. Não, mas e esse aqui? É, não sei dizer, né? Bah! O que encaixa tanto? Sou obrigado a pensar, tá ligado? Minha filha também encaixa? Talvez sim, hein? Pode ser também, hein? Calma aí! Estratégico? É você? Cara, pode muito bem ser o Estratégico, cara. Tem uma vibe de Estratégico esse setup. Tá num banheiro. Parece que ele tá no banheiro. Ah, tá! Nossa! Isso parece o PC desse cara. Não sei porquê. Tu puxou, hein? Ah, não. Mas é muito maior a foto. É? Acho que não, hein? Acho que é porque a gente tirou a borda toda da foto. Calma aí. Cara, dá certinho também, eu acho, hein? Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos só analisar o resto. Porque tu tem que lembrar que Lira desenha. Lira desenha. Mas será que a Lira é fã de jogos de luta? Isso aqui é difícil. Tá ligado? Se fosse alguma coisa de degenerado, tipo Dark Souls, eu saberia. É homem, tá ligado? Na mesma hora, é homem. Só que a gente tem aqui Pokémon, tá ligado? Pokémon é super unisex. É um jogo assim que todo mundo gosta. Será que é o Diegão? Pô, Diegão passa a vibe desse PC um pouco, hein? Mostrando que ele tá num condomínio foda, hein? Cara, eu acho que o Diegão fecha aí na foto. Vamos analisar o tipo de sujeira de cada imagem. Mas o Diegão usou um filtro aqui na foto dele. É foda, Diegão. É, e a dele tá frontal. Vamos analisar mais a cena do Crime Spa. Vamos ver. Temos um PCzão branco. Então não emite luz nem nada no cara. Cara, ele tem essa coisona vermelha aqui, né? Se ele tirou a foto na mesma hora disso, assumindo que é alguém que tirou a foto no quarto, teria um reflexo de algo vermelho, tipo aqui, aqui, tá ligado? Teria um pouco de vermelho aqui nele. Pelo menos me faz sentido essa lógica, tá ligado? Nuz que tiraram a foto no quarto, né? A porta dele parece uma boa porta, tá ligado? É uma porta aqui, ó, toda cuidadinha. Só que o tom da foto... É, o tom da foto não tá muito parecido, tá ligado? E tu matou a pau quando tu falou que podia ser ele, cara. Tem algo nele, cara. Tem, né? Mas eu não... Eu tô sem chão, tá ligado? Pera, eu lembro de uma coisa. A foto da Natália é super HD. Já não pode ser ela, porque a câmera dela vai ser muito boa, a traseira. É verdade, a gente tinha essa ideia, né? Mesmo que isso daqui fosse a traseira, eu acho que já tem mais informação na foto dela do que aqui. Então, se for selfie, vai ser melhor a traseira. Então, se a de selfie já tá melhor, então essa daqui não é a dela. A do Estratégico também parece ser foda, mas eu acho que a do Estratégico daí é a traseira. Tá bem clean a do Estratégico. Cara, desse mano tá sujo o suficiente, tá? Então, né? Tá ligado? E tu tem que pensar que, cara, é a traseira dele, tá ligado? É a câmera traseira do celular. Ah, tá pra comparar a sujeira, se pá, hein? Os tons mais escuros, talvez? Tem que lembrar que aqui tá em outra luz, né? Mas, ó, os tons de cinza aqui, tá ligado? Disso daqui com isso daqui, cara. Eu não sei, será que a gente tá projetando só porque a gente quer muito que seja ele? Talvez, cara. Pô, mas é que esse PC combina com ele, tá ligado? Cara, é ele, é ele. Vamos de ele. Vamos de ele. Vamos de 25. É o Land. Nossa, Vini, a gente tava na boca, cara. Vini, a gente tinha a faca e o pão, cara. Era o mijão? Era ele, cara. A gente sabia pela porta bonita, cara. As cores trollaram a gente. Pô, as cores dessa tua câmera são nada a ver. Que que é isso, cara? Que câmera é essa, cara? Que porra é essa, cara? Trolou, amigo. Que porra de foto é essa? Como é que a tua foto tá tão branca, esbranquiçada aqui? E aí no outro quarto tá meio acinzentado até, pô. Vitor caiu no bait. Cara, próxima season, a gente vai acertar todos, que a gente vai pedir que a foto da pessoa seja tirada no dia e no mesmo quarto. Pode usar a câmera frontal e traseira, só não pode usar filtro. Aí eu quero ver o que vocês vão fazer, aí eu quero ver sem filtro, sem essas manhas de vocês. Ah, se fuder, pô. Como é que a gente vai descobrir isso? É impossível. Olha que não tem nada a ver, cara, essa foto não tem nada a ver com esse ambiente. Olha, nem a qualidade tá a mesma, cara. Nossa, cara, esses são os que mais me putecem, cara. Vamos lá, gurizada. A gente tá rápido, hein? Setup é louco, hein? Que isso? Cê tá pensando? Setup psicopata. O notebook tá separado da tela dele. Tá na vertical. É alguém que programa, muito provavelmente, porque eu não vejo outra razão pra deixar assim a tela. Normalmente quem usa a tela assim é programador, porque fica a página inteira de código assim, né? Fica mais fácil de ler. Só que aí, cara, olha isso, cara. Que baita vibe. E aí o cara não dá um fone. Eu sinto aquele cara que mandou aquela foto de baixo, tá ligado? Ah, o piadista? Tá com aquele ângulo da virilha. Sim, sim, o sente aqui. Não, 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 não. O que tá literalmente... Ah, nem fudendo. A parede dele é diferente, ó. É reta. Tenta encaixar ele aí. Porque ele chegou com a frontal, com a traseira, essa segunda foto. Cara, o pior é que ambas são quadradas. Sim, é muito parecido. Cara, isso é muito estranho. Por que ele mandaria um quadrado perfeito? Olha o tamanho da... Tem que eu vou olhar o tamanho dos arquivos? Tá aí uma nova ideia do Vini. Eu vou olhar o tamanho dos arquivos. Calma aí. Propriedades. 500kbytes. Deixa eu ver aqui a... Dimensões. 3.000 por 3.000. Agora vamos lá no... Cadê? Donos. Propriedades. 2.142 por 2.142, tá? E bem mais tamanho de qualidade. Tá, então já descartamos aí. Tá, tinha um brother que tinha uma parede de madeira em casa. Não tinha? Além dele. Pera, o quê? Não tinha um outro cara com uma parede de madeira em casa? Tinha. Tinha, era o Firegon, eu acho. Cara, eu tô conseguindo lembrar o nome dos caras uma semana depois. Bagulizão. E a foto dele é quadrada. E os tons até que batem, tá ligado? Essa luz meio morta. Tem uma luz bem forte que tá bem na cara dele, que pode ser que tá vindo daqui, tá ligado? E a qualidade tá boa das duas, né? Deixa eu ver quais eram as dimensões originais dessa foto aqui, porque eu acho que eu já remeti milhões de vezes, né, do Firegon. 960 por 960. É, cara, também é outro valor. Mas é um cara que cortaria pela metade a foto pra ficar quadrado. Se tu olhar aqui, ó, dá pra ver que a parede dele tem essas entradinhas, dessas ripas de madeira, encaixaria com isso daqui. Tu sabe que isso daqui é uma casa muito Serra Gaúcha style, inclusive. Totalmente. Pera, pera. Tem alguma coisa aqui, gente. Calma aí. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Tem algo. E aqui dá pra ver mais um pouquinho de alguma coisa. Teria até pra dizer que é o cara do Belich. Não, não. O quarto do cara do Belich parece ser mais bonitinho. Cara, olha esse setup, cara. Esse setup é diabólico, mano. E o Firegon, a gente sabe muito pouco sobre ele. Vocês estão de sacanagem? Pera. O que a gente tá fazendo de errado? Tem alguma coisa muito óbvia que a gente não tá vendo? A Alessandra tá falando que a gente tá de sacanagem. A gente esqueceu de alguém? Calma. A galera que tem foto quadrada, ou essa vibe, eu acho que já foi faz horas. O cara não tem foto quadrada. O cara, muito pouca gente tem foto quadrada. O fio do controle no reflexo. O fio do controle. Tá aparecendo o fio do controle no reflexo do espelho do... Do Firegon? Hum? Não. Vocês estão loucos? Não tem o espelho na foto do outro lá? Como é que é o nome do outro? Não, isso aqui parece ser... Ih, não é não. Tem até uns desenhos aqui. É um quadro. Esse cara, ele tem um teto de madeira. Só que o Firegon, com certeza, tem, gente. Porque isso é uma casa muito... Serra vibes, cara. Ele deve ter também um teto de madeira aqui, só não dá pra ver. Porque normalmente teria, tá ligado? Com parede de madeira, tu não ter um teto de madeira seria susto. É, geralmente o teto é de madeira. Pera, a gente não tá vendo alguma coisa que é muito óbvia. Aquilo na tela não era uma cortina. Ô, gente, vocês estão malucos? A textura é muito diferente. Isso daqui é alguma coisa que eu não consigo identificar o que que é. Mas pelo ângulo que tá o notebook, isso aqui não é nem o teto, gente. Porque, olha, dá pra ver aqui a tela, ó. A tela bate certinho com essa outra. Ela teria que estar muito assim pra pegar o teto, tá ligado? Não acredito que isso aqui seja o teto da casa do cara. Tô me remoendo. Que isso? A galera tá sabendo coisas que a gente não tá vendo, Vini. Pera, vamos analisar com mais cautela. Aqui nessa foto do Firegon tem algum fio, alguma coisa? Não tem, cara. Tem esse daqui. Aí esse daqui que vai pra cá. Os caras estão trolando. Com certeza estão nos trolando, cara. Tem um fone fodão aqui. Será que tem alguém que usou esse fone em alguma foto e a gente não percebeu? Ninguém tem casa de parede de madeira. Os dois que tem estão aí, cara. Pera. Isso bate, hein? Isso é madeira? O que seria isso daqui, então, esse ferro? Pera, e o fone? O fone? É, olha o fone, analisa aí. Não é ele. O fone dele tem uma segunda emenda aqui, ó. O fone desse cara é reto. Mas tá cortado. Hum, verdade. Tá, pera, eu acho que é ele. Eu acho que, inclusive, a segunda emenda é isso aqui, ó. É, é isso aí mesmo. Vai, é esse irmão aí, esse PC. Faria sentido, a gente falou que ele era um piadista. A gente tava chamando ele de comédia. Ele é um comédia total, hein? O fone tem fio. Sim, mas, pensa, o cara encaixou na cabeça... Ah, não, pera, isso é um headset. Vai tá virado pra cá, deixa eu imaginar. Plim. O fone tá aqui, então teria que tá desse lado aqui mesmo. Tá, mas tá perfeitamente cortado essa parte aqui, ó, em que pode tá vindo pra cá o fone, gente. É, os dois lados estão cortados. Pois é, mas ele estaria desse lado por causa do headset. O cara não ia colocar o fone ao contrário, mesmo ele sendo um comédia. E outra, essa foto aqui, ó, isso aqui não é o teto da casa dele porque tá muito baixo. Ele tirou a foto olhando pra baixo. Ah, é a mesma coisa da madeira, da parede ali, ó, a ripinha no meio. Eu acho que é, cara, era o que eu tava pensando. Ah, vamos ver esse maluco aí, vai. Cara, e se não for, cara, e se eles entrarem na nossa cabeça só, nos falando um monte de merda? Esse cara tem uma casa inteira vente de madeira, Vini. Mas analisa a madeira dele. Pera, 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 pera. Ah, não. Calma, calma. Seu celular, é? Mas isso aqui não tem como ser o celular. Se isso aqui é o celular, isso aqui não é. Pera, mandaram olhar o boneco na mesa. Não é um boneco, é uma foice. Parece alguma coisa de League of Legends style, Warcraft, sei lá. Cara, vamos com esse louco? Vamos com comédia? Vamos olhar o resto pra ver se tem opções válidas. Mas vamos seguir, calma aí. Mano também não me passa vibe, esse mano aqui também não. E a filha também não, nada a ver com o que a gente tava imaginando. É, cara, a falta das paredes de madeira é o que mais indica que a gente tá em algum lugar, tá ligado? Pera, será que a Lira tem paredes de madeira em casa? Mas a Lira com esse setup aí, será que ela é louca desse jeito? É, não, ela estaria desenhando, né? Quer ir de comédia? Vamos de comédia. A Alessandra tá falando que é mega easy, que raiva. O que me incomoda é que são as únicas duas fotos que estão quadradas, cara. Fora do malware que não é. É sério que o cara ia recortar num quadrado perfeito a foto do setup dele e a foto de rosto dele não ia ser um quadrado perfeito, Vini? Isso não é muito estranho que o cara ia se prestar a cortar num quadrado perfeito uma e outra, não? Tá, o que que teu coração te disse? Vamos lá. Meu coração me disse que isso é muito estranho. Fala, não, entre esses três assim. Tá, ó, eu vou te dar um parecer. Aqui, ó, esse cara, se tu olhar aqui, se o celular tá iluminando, quer dizer que ele tá tirando com a selfie e ele tá tirando a foto daqui com a outra câmera. Cara, não tá muita luz aqui? Se ele tá com a cabeça abaixada e tá de fone, quer dizer que ele tá na mesma sala do PC dele, cara. Ele tirou essa foto na mesma sala onde tá o computador dele, porque tá com fone. Olho direito dele. Parecia que tinha uma coisinha colorida ali ainda. Sim, tem uma outra coisa aqui em cima, que pode ser a tela do PC. Vamos com ele? Bora, bora, vai. A gente vai errar e a galera vai ficar zoando a gente. Mas daí, pelo menos, eles vão ter que nos explicar o que que a gente errou, então. Vamos lá. Acertamos. Vini, a gente é os fodões. Vini, a gente acertou 3 a 1, tá? Espera, a gente errou algum? A gente errou, né? A gente errou o Eren. Acertou 3 e errou 1, cara. A gente é os fodões. Gente, somos os fodões. Vocês ficaram zoando, zoando, blá, 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 blá. Mama, rapaziada. É, rapaziada, infelizmente vocês vão ser obrigados a mamar. Essa mesinha aí. Lira? Assim, do nada? Mesa de desenho. Cara, nunca vi essa mesa antes da minha vida. Multilaser. É a mesa do PC, que encosta na parede e é branca, que nem é daquele brother lá. Dois brother com uma mesa assim. Mas a parede aqui não é branca, é amarela? Espera aí, é a cadeira. Não é aquele cara que tem uma cadeira horrível e uma mesinha branca? Não, ele tem uma cadeira vermelha. Quem poderia ser é o malware, mas não é porque os tomes aqui estão tudo diferentes, cara. A cadeira é diferente. É, não. É que tá numa cadeira gamer. Cara, essa aqui tá me passando uma vibe lira, hein? Ela falou que a casa dela é antiga e olha o piso aqui. Pô, e esse piso é mega gaúcho, hein? A foto do Diego não tem uma proporção muito parecida com essa daí, ou eu tô louco? Não, a foto do Diego é muito vertical. Muito, muito. Ela é extremamente vertical. Uma das mais verticals que a gente tem. Vou botar a lira do lado desse PC aí, vamos sentir a vibe. Boa, e essa verticalidade das gurias? Hum. Boa, é as gurias ou nem. Tá, cara, é o PC da lira. Bora, vai. Vamos no foda. Vamos no foda. Pode ser? Vai, mano. Se não for, eu me responsabilizo. Oi, sério, agora eu tô puto, de verdade. Ah, não. Tu não vai acreditar de quem que é esse PC. Quando eu te falar... Hã? É o Land? Não, é muito pior, cara. O quê? É do Matheus Belmonte. Ô, Matheus, que porra é essa? Ô, Matheus, tu poderia tentar ter um pouquinho mais da mesma personalidade do teu setup? Sério, tu poderia te esforçar um pouquinho mais pra parecer com o teu setup ou o teu setup parecer contigo? Vai, Matheus, melhor, tá ligado? Porra, Matheus. Não, na moral, é sério, isso daqui é outro nível. Se a gente acertar isso aqui, Vini, a gente ia ser tipo deuses vivos, tá? Não existe uma coisa nessa imagem que remete a isso aqui. Tu não consegue saber o status da casa dele por aqui, porque aqui tu vê que tem uns rachados, umas coisas, mas pode ser design de parede que tem hoje em dia assim. Segundo, aqui não tá assim. Tá, tá um pouquinho assim. Eu tô dizendo, gente, tem que rolar, obrigar as pessoas a tirar a foto no mesmo quarto, cara. A cor tá diferente, cara. Que que é isso? Tá louco, cara. Season 2 vai ser bem organizado. Olha as coisas horríveis que tá acontecendo comigo e com o Vini aqui todas as noites, cara. Acho que não podia ter me pego mais despreparado, é sério, eu tava esperando qualquer coisa. Eu realmente achei que a gente ia puxar ali e aparecer a fotinha da Lira sorrindo pra gente. Vamos pro setup de número 28. Vini. Tá, essa daí tá entregue, né? Vini. Se não for, eu me mate. Pô, irmão, como é que tu me mate esse louco? Vini, se não for, Vini. Não, eu me responsabilizo por essa. Vini, se não for, cara. Para tudo. Tem um DVD da Hello Kitty ali. É a Camille 2, o fone. Cara, sim, mas e... Cara, e o roxo, e o roxo? Será que não é o mesmo tipo de roxo, cara? Por que vocês tiram fotos com a luz ligada, depois desligada? Season 2, chega, por favor. Vai na coisa lá, Catião. Não é o fone dela, não é o fone dela, não tem orelhinha. Mas pera, essa qualidade de foto, será que não é tua filha? É verdade, a qualidade dessa foto tá escrota. Tá brutal, tá. E essa daqui tá horrível a qualidade da foto. Essa foto aqui, a pessoa mesmo no escuro tá com uma qualidade boa. Então... Cara, é alguém que tem muito saco também, tá, gente? Porque o fone da pessoa tá longe pra caralho da mesa. Não é fácil de alcançar isso aqui. Tem pra analisar nesse quartinho aí, vamos lá. Uma fita de 64. Ela arrumou pra tirar essa foto, cara. Ela arrumou o quartinho pra tirar essa foto. Os perus de Madagascar. Ó, clinho dos memes. Turn Down for What Style. Pixel Art. Eu acho que isso aqui é uma mesa de desenho. Parece, pelo menos? Parece. Eu não tô conseguindo dizer que jogo é esse aqui, cara. Super Chicken Jumper, League of Legends, Speed Runners, Minezinho... E o resto eu não vou conseguir identificar, eu acho. Olha, o setup dessa pessoa é muito foda. Muito organizado. É uma pessoa que parece ser muito artística. Olha a quantidade de pincel que tem. E é a fã da Hello Kitty também. E da Puka. Tem umas bonecas. Será que pode ser a Sammy? A Sammy tinha muita coisa no quarto dela, né? E a qualidade da foto dela era boa. E tinha as luzinhas, não tinha luzinha? Tem umas luzinhas. Só que ligado, essas luzes fazem esse efeito. Cara, só tem uma coisa rosa aqui. Isso aqui é estranho. E a volta toda é indescritível o que tem. Mas acho que aqui tá um tipo diferente de arrumação de quarto, tá ligado? Olha, essa daqui tem coisas o suficiente nas paredes que poderia ser. Mas ela é muito BTS lifestyle pra não ter um BTS perto dela, tá ligado? Ou um J-Rocker, alguma coisa assim, tá ligado? Eu acho que dá pra gente apostar em alguma menina. Bah, eu tô sentindo a vibe da tua filha nesse, hein? Será que ela ia ser nerd desse jeito e a gente nem ia saber? E tá aí um outro negócio. Ela tá dirigindo aqui? Ela tá no trânsito tirando foto ou não? Ih, caralho, tá sem cinto aqui? Será que tá estacionado? Acho que sim. Nossa, aqui parece uma placa de pelotas, inclusive, tá? Boa, é realmente tua filha. Pera, o que é aquilo lá atrás? Na neta? Calçados? Na neta, calçados. Parece na neta. Uma neta, uma neta, uma meio... Planeta. Ah, será? Acho que sim. Ah, é assim, é assim, é assim, é assim. Eu não tô sentindo isso, Vini, mas ao mesmo tempo eu tô. Não sei explicar. Tá, a Kachan, vamos retirar, né? Não é ela por causa do fone. Sim, sim, sim. Sério que não vai ser? É que as qualidades de foto... Como é que um cara que tem uma frontal dessa qualidade tem uma... É, não faz sentido, cara. Não faz, não faz. Quem mais a gente tem aqui que poderia ser? Se isso eu traço do cara, for guarda-roupa, combina com a mobília do quarto. Cara, que é verdade, cara. O olho dele não ajuda na foto também, não parece ter duas telas aparecendo. Puxa mais gente, hein? É a semina que eu pensei, mas não sei, não. Ah, não, é o fonezinho que ela tá. Com aquele outro fone lá, jamais ia se dispor a ficar com um fonezinho desse. Não, mas ela não tiraria foto... Cara, ela não teria nenhuma parede em casa, assim, que seria tão lisa pra tirar uma foto. Olha a quantidade de coisa que tem só no quarto, velho. É isso que eu fico pensando, a quantidade de coisa. O astratégico, ele teria que tirar uma foto no quarto também, se o quarto dele fosse tão vibes. É engraçado se fosse esse cara. Seria uma vibes se fosse esse, cara. Pera, isso é algo que não foi cogitado, hein? Mas eu tô achando que ela parece ser mais nova, cara. Não sei se é um... Isso daqui me parece ser uma pessoa que é um pouco mais velha, tá ligado? Tipo, uns 20 e pouco. Essa aqui parece ter, tipo, uns 18, 17. Porque, tipo, eu acho que essa quantidade de coisa, esse tipo de coisa aqui, a pessoa não pode ser muito nova, tá ligado? A não ser que isso daqui seja um jogo da Hello Kitty. E aí a pessoa comprou especialmente por ser da Hello Kitty. Porque ela tem isso daqui da Hello Kitty, esse troço que pode ser um jogo da Hello Kitty. E aqui ela tinha algum bagulho da Hello Kitty também. Aqui uma Hello Kittyzinha ali, outra Hello Kitty. É, a pessoa é ultra fã de Hello Kittyz. Será que ela não teria uma coisa de Hello Kittyz no corpo dela, numa foto? Então, aqui, ó, por exemplo, tem uns bonecos ali. Seriam da Hello Kittyz, tá ligado? Se não for, tá errado, tá errado. Isso aqui também, tá ligado? Cadê a Hello Kittyz aqui? A Lia também não dá... Não tem nada que passe uma vibe Hello Kittyz. Nossa, chamam. É, o Diego é o Hello Kittyz mesmo. Cara, eu acho que já tá aqui quem é a pessoa, tá ligado? Infelizmente, isso aqui, tá ligado? Essa fusão... Faz sentido pra ti, né? Pera, vamos... Vamos ir além. Isso daqui parece ser um cabideiro daqueles que ficou de pé. O cara parece estar de pé, ou será que ele tá sentado? Porque se o cabideiro tá lá e tá assim, eu acho que ele... Acho que tá sentado, hein? Sentado, você acha? Estão achando que tá de pé? Mas, pô, ele teria que ser muito baixinho. Porque imagina, se o cabideiro tá lá no fundo e ainda tá acima da cabeça dele, nesse ângulo em que o celular tá vindo de baixo... Porque, pensa, eu tô imaginando, ele pegou, tirou essa foto, já virou e tirou essa, tá ligado? Mas será que a parede estaria tão limpa aqui atrás, ó? Tanto espaço que ele poderia colocar uma coisa e estaria tudo limpo? Depois disso daqui, se é outra parede... Pera, a parede dele é azul. Não é nem branco. Ou é um pedaço do móvel? É um pedaço do móvel? Isso tudo é um móvel? Isso é um móvel planejado inteiro? E olha, e aqui tem outro desses cabideiros. Análise Wallpaper. Mas Wallpaper é de LOL. É, a gente não sabe essas coisas. Cara, eu acho que vai ser a minha filha. Quer ir de minha filha? Bora, vamos com a tua filha. Vamos de filha do Vitor, e é isso aí. Uma hora vai ter que ser ela, tá ligado? É. Cara, eu abri e vi a foto do Matheus Belmont, sem querer de novo, quase me caguei. Sério, eu abri a pasta errada, e aí Matheus Belmont, tá ligado? Cara, eu só olhei primeiro a foto dele, e me gelou o coração, gente. Ah, Vini, eu quero... Vini, eu tô puto. Vini, as pessoas, Vini. Ah, não é a Katiana. As pessoas fedem, irmão. Cara, que que é isso, cara? Não, foi uma das pessoas que a gente considerou, cara. Foi uma das pessoas que a gente considerou. Cara, era ela, cara. Era óbvio que ia ser ela pela quantidade de coisas na parede, tá ligado? Que era uma coisa que a gente tava cantando a horas. Mas que merda é essa? Por que que a porra do teu quarto tem um monte de coisa ali que parece ser de tudo de machos, de bandas, e aí do nada, zero coisas de banda, zero coisas de banda nessa porra? Cadê? Não tem uma coisa de banda na porra da foto. Não tem nada. Nossa, cara. Não, na moral, que porra é essa? Não, não, isso daí foi trollagem, tá? Porra! Não, na moral, é só o que eu vou dizer. Esse episódio todo vai ser dizendo Season 2, a foto dela é Rock Wins e o setup LOL e Hello Kitty. A foto dela é Rock Wins, infusão com bandinhas. Nossa, eu devia ter pensado sobre isso, porque essa semana o amigo meu perguntou assim, por que que toda mina meio gótica, roqueira, gosta de Hello Kitty? Porra, Vini. Vini? Eu lembrei disso agora. Porra, Vini. Eu lembrei disso agora. Eu disse se eu tivesse lembrado disso antes. Vini, é a camiseta do Pierce The Veil, véi. Nossa, cara. Eu fico procurando aqui alguma ligação. Não tem ligação nenhuma. Querida, desculpa. Tem a fita de LED ali também. Onde? Onde? Deve ser que estão vendo a fita de LED, seus insanos. Eu acho que é ela mesmo que está dizendo. Ali no teto? Oxi! Na bordinha? Está falando que isso daqui era para ser a fita de LED. No outro lado? Cara, não dá para ver nada. Não, só fica parecendo... Não dá para ver nada por causa do filtro, cara. Não dá para ver nada por causa do filtro, cara. Ah, Vini. Tá, isso daqui é mais um setup Girl Moments. Olha lá, é tudo que eu falei que teria numa mesa de uma menina, cara. A plantinha, tudo organizadinho. Uma porra de uma Alexa. Tá ligado? Aqui para mandar aquele desenho dos guris. Todos os pessoas que me seguem são desenhistas, aparentemente, nessa porra desse cara. Olha. Aqui, ó, Sakura, Sakura. Tá lindo, tá lindo esse setup aí. Setup bem bonito. Diga-se de passagem, minha mãe, como é o Vano Vini, falou. Pô, por que que todo mundo joga League of Legends nessa merda, hein, Vini? Não, os caras não dão um cumprimento. Tu viu que todas as gurias que veio até agora jogavam League of Legends? Isso é falta, né, de um... Ou Overwatch, ou Valorant. Ou orientação na vida. O que que é isso aqui, hein? Esse pau aqui, hein? Pau iluminador? Não, isso daqui é um pau iluminador, cara. Ele ilumina para trás, tá ligado? É um pau que ilumina para trás. Caramba, o meu só ilumina para baixo. Deixa eu olhar aqui o vizinho. Vizinho transando. Vê se eu consigo ler o número dele, assim, em algum lugar da casa dele, de Scar, e pedir para ele olhar pela janela e tirar uma foto. Tá, vamos lá, né? Cara, isso aqui é uma mulher. Tá. Aceitável essa opção? Sim. A partir do momento que isso é uma mulher, vamos liberar as mulheres. Tem gente dizendo que não, né? É homem? Porque a mulher não joga com esse personagem. Mas será que isso é um cara que gosta de League of Legends e joga com um personagem tão, tão gay? Sério mesmo? E tem esse setup com isso aqui na mesa? Ah, isso é um microfone ou um fone? Isso é uma webcam, amigo. Nossa, eu tô louco com a droga. Isso é a C920 com a tampa abaixada. Ah, tá, tá. Agora que entendi o que é a imagem. Deve ter um gay aí no meio. Com certeza, deve ter vários. Estão falando dos meus inscritos, pô. Vini, essa imagem tem uma alta qualidade, tá? Essa imagem tem uma alta qualidade, tá, Vini? Ah, vai ser ela? Ela tem cara de esquema no apartamento, hein? O Vitorama, sua filha... Cara, ela tem que ser alguém! Eu reclamando aí com ela para ela trabalhar mais. Tem que ser alguém na vida! Tem que ser alguém na vida, minha filha! Cara, essa menina tem um setup bem clean aqui também, mas não parece que seria ela, tá ligado? Imagina que ela estaria com o cabelo rosinha, sabe? Aham, aham. Some moments. Será, tá ligado? Vermelho com branco, vermelho ali no fundo. Se bem que ele tem rosa. Pô, cabelo Sakura, né? Uma vibe Sakura. Se bem que será que ela teria essas luzinhas, sendo que ela tem uma luz que fica no monitor que ilumina para trás? Será que isso pode ser a Kachan? A qualidade da foto da Kachan é tenebrosa. Cara, essa foto é muito HD. Eu acho que é um tipo diferente de sujeira, cara. Cara, vocês entraram na minha mente, os seus merdos. Vocês falaram que isso é um personagem de homem e agora eu tô pensando, cara, quem poderia ser? Porque eu tô pensando, esse cara aqui não parece que ele tem uma sensibilidade assim para meter esse mousepad, cara. Esse cara aqui definitivamente não tem. Esse cara aqui tem a sensibilidade de uma ego. Se for essa pessoa, eu bem-mato. Acho que eu meio que quero que seja logo de uma vez para ela sair da frente, tá ligado? É, true. Tipo, sai da minha frente, deixa eu tentar escolher alguém que eu saiba. Será? Será? Não. Será? Mas pera, tu acha que a pessoa que fez todo esse trabalho para decorar a mesa combinando com o teclado e o mouse ia ter uma cadeira preta e não branca? E um fone preto também e não branco? Caralho, o vídeo está entrando na minha mente, hein? Filha da puta. E essa mina aqui também não ia ter tirado uma foto com tudo isso de filtro, com esse setup no quarto, tá ligado? É, essa mina aí eu cogitei. Poderia muito bem, hein? Fala, é que dessas aqui eu só sei que desenha ela. Tipo, de cabeça, assim, para falar agora. Põe, será? Nossa, se for ele eu, sei lá, cometo um crime. Nossa, cara, pode ser todo mundo. A Lira falou que isso daqui é um banheiro ou alguma coisa assim, uma casa, uma cozinha. Isso aqui não pode ser uma cozinha de apartamento, será que tem como? Eu acho que não, não fecha essa baia com essa janela ali. Essa baia, para quem não entendeu, baia é uma casa, tá, gente? Desculpa, gente. É tipo, não fecha este lar com este outro. Competei no modo gaúcho aí. Nossa, se for o Lendes. Ô, Lendes, se for tu, na moral, setup lindo, mas vai tomar no olho do teu cu. Giga, tu teria esse setup? O Giga é meio Japanese Moments. Será que ele puxaria um teclado Sakura, cara? É de algum cabeludo esse setup, falaram. Por quê? Não, não é possível. O Ione do LoL exala a personalidade de cabeludo meio e-boy. Ah, não, mas daí tu também tá pedindo muito de um brasileiro e-boy. Ah, meu Deus. Será? Cara. Cara, não aguento mais, não aguento mais. Vinícius, isso aqui é o purgatório, velho. Parece que não importa quanto a gente tira e sempre tem um milhão de opções dessa. Caralho. Pera. Pera. Ele mora num prédio. Ele mora num prédio, é verdade. E lá no fundo tem um prédio. Vamos analisar o tipo de janela daquele prédio. Não, não bate, não bate, eu acho. Não, não bate com o ângulo daqui. Falaram que podia ser um cara meio e-boy, cabeludo. Ele definitivamente é um dos mais e-boy cabeludos que tem aqui, cara. E ele tem cara de que joga um League of Legends. E olha o ângulo que ele tá sentado. Parece ser uma cadeira meio baixa, assim. E é uma cadeira gamer, ó. Então, tipo, não dá pra ver o setup dele, mas dá pra ver que ele potencialmente é gamer. E tem uma luz atrás dele. E aqui tem uma webcam. Se tem uma luz dessas no quarto dele, ele muito provavelmente streama. Tá, como é que é o nome desse cara? Miu Odessu. Eu tô tentando pensar o seguinte. Tu acha que esse setup, o cara ter um beliche... Tá difícil esse daí demais, hein? Tá muito difícil, cara. Olha a quantidade de gente que a gente achou que é possível, cara. Olha, eu acho que não é a Katia, sabe por quê? Porque... De novo, o fone dela é rosa. E o setup dessa pessoa é todo branco. Todo branco. Essa pessoa fez questão de ter tudo, tudo branco. Ah, então, o irmão ali tem a cadeira preta, né? O do beliche. Pois é. E essa menina tem um fonezinho branco? Tem uma coisa azulzinha aqui. Tem uma luz azul vindo, que poderia bater com a luz da tela do wallpaper dela. Aí, essa parede dela é muito cara de apartamento vibes, hein? É cara de apartamento vibes. Só que eu acho que a foto dela vai ser mais amarelada, cara. Olha a mensagem da Alessandra, Vitor. Vocês não viram todas as pessoas? Ah, hein? Não é esse cara... Se for esse cara, eu me mato. Não é esse merda do cara. Olha esse bosta. Não, o Petros teria um microfone ou alguma outra coisa aqui. Acho que a gente olhou sim todos, ô... Vamos indo, vamos indo. Vou garantir. Ah, pera. É verdade. Alguém meio e-boy. Desconstruído, hein? Ele é desconstruído. Ele não ligaria pra viadagem que é o quarto dele, porque ele é desconstruído. Cara, olha a capinha do celular dele. Ele tem um iPhone, que tira fotos boas, porque é um iPhone. Ele tem unha pintada, ou seja, desconstruidíssimo. Metendo a camisa do Brasil. Eu acho que é um ponto. Vamos lançar esse maluco aí. Ele tem que achar a foto dele na foto do CPAP. É verdade, Vini. Foi com a frontal, papai. Então... Vai. Vamos? Vamos mole ou nem? É ele, é ele, é ele, é ele. Lança, lança, vai. Será que é ele? Não é possível, cara. Lança, lança, lança. Joga pros guris. É os guris ou nem? É os guris. É os guris. Caralho. Pô, essa daí só deu por causa da Alessandra, hein? A Alessandra nos salvou, mas ela só nos falou que a gente não tinha olhado todo mundo. A gente reolhou todo mundo e a gente olhou ali aquele cara. Eu realmente caguei pra foto dele, porque eu não sei o que eu tava sentindo dele, mas não era isso, pra ser bem honesto, ainda não é. Eu acho que ele tem que trabalhar mais no setup do celular dele, tá ligado? Esse celular não tá batendo aqui, tá ligado? Pô, me consegue uma capinha rosinha, tá ligado? Isso aqui é um roxinho, um violetinho, um lilás, sei lá, que porra é essa daqui, tá ligado? Pô, vamos, tá ligado? Vamos melhorar essa capinha aí. O que é isso? Boné preto com uma Uzi? Pô, cara, tem que ser um boné branco com umas rosas, tá ligado? Caralho, mas ó, setupzinho glorioso, tá? Muito bonito. Gostosinho. Não sei o que é isso aqui, só. Dá ré e... Tá, já era, zeramos. O dia de hoje, acho que já acertamos metade. Já estamos no ganho, já. Vindo uns setups por aí que são meio de psicopatas, tá? Mano, o tamanho dessa foto! Eu amei esse setup. Cara. Cara, mano. Cara. Rebolou no rolão, hein? Tá ligado, né, cara? Controlinho dos guris. Cara, o que tem no PC? Tá programantes? Tá programantes. Cadeira fodida. Toda... Caraca, a cadeira vai se desfazer, velho. A cadeira já foi tudo, tudo tá desamarrado. Porra, amarra de volta aí, pelo amor de Deus, cara. Cara, essa porta é muito estranha. A pintura tá passando completamente por cima da porta. Quem pintou o quarto não se... Tá ligado? Não ligou nem um pouco de passar uma fita adesiva na volta da porta, tá ligado? Mas aqui atrás até que tá bem... Boa, aqui. A imagem do Messi de lado aqui, Cristiano Ronaldo, sei lá que porra. O crucifixo lá em cima. Não, por que esse crucifixo tá tão lá em cima que isso? É feito com AI essa imagem? A parede do cara tá pintada aqui. Pera, isso daí parece pra mim um giga. Porque tem coisa de cabelo aí, não? Não, nada a ver. Com protetor solar. Será? Ó, mas isso aí é desodorante masculino, aquele pretinho ali. É, mas isso não significa nada, né? Pera, olha as coisas de cabelo. Vê se diz alguma coisa. A não sei o que é de cacho. É verdade, é alguém que vai ter um cabelo cacheado. É um homem cacheado. O Firegon? Não bate o Firegon? Não, a parede é tudo branca aqui, ó. Casa do Firegon. Os manos cacheados, então. Ó. Mano cacheado número 1. Cacheado número 2, mas não dá, ó. Não vai bater, tá ligado? A porta dele parece ser lá atrás, ó. Esse mano... Cacheado. Putz, é verdade, esse mano aqui tem cacheado. Foda desse mano que eu tentei aquele dia dar uma investigação. Pera, tem uma mochila de escola aqui, né? Ah, nossa, é verdade. Seria isso uma pista do grande detetive? Deixa ele aí, deixa ele aí. Ó, o Giga, ele não tem um cacheado. Será que ele tá tentando ativar os cachos? Eu acho que não é a vibe do Giga, tá ligado? Esse mano tem cabelo cacheado. E isso aqui me parece ser uma vibe quarto desse mano, tá ligado? Foda que ele tá na academia. Mas ele tá com uma mochila. Pois é. Olha a cadeira, olha a cadeira. Aparece a cadeira dele? Não aparece. Pera, o espelho, Vitor. O quê? Ah, as cores do espelho é diferente. É diferente. É muito diferente a parede da casa, parece. Pois é. Será que pode ser o Lens? O Lens é cacheado? Não dá pra saber, né? Ele tá com o cabelo preso e... Acho que o cabelo dele é ondulado. É. Lira? Lira não é cacheado, eu acho. Será que não? Um pouco. Não, isso aqui não tem como ser porque é amarelo. É cacheadinho até. É cacheado. Não, não acho que não. É full cacheado. Se bem que esse daqui parece um quarto que ela não se ficaria, tá ligado? Sendo ela ou ele, parece que liga mais pra se arrumar, tá ligado? O quarto parece que tá mais tipo do jeito que dá, assim. Se bem que a pessoa tá com o notebook arrumadinho ali, né? De pé. Cara, esse aqui ele trabalha com o notebook de pé? Parece horrível. Eu tenho uma amiga que usa assim. E ela fica usando com as mãos assim pra cima? Não é mesmo? É, usar o mouse daí, né? Tá aí o teclado? É, então. Insanidade. Só se usa o teclado na frente, né? Pode ser, será que é por isso que tem um espaço aqui? Mas cadê o teclado? Notebook de pé, bagulho de quem bate na mãe. Pode ser o Ryuzaki, então? Ryuzaki tem cara de quem bate na mãe. O armário é diferente nessa daqui. É, não, não é o Diagão, não. E a cadeira é diferente nessa daqui. É. Ah, tô inclinado aí com o detetive, né? Será? Eu tô muito na vibe desse maluco aqui, ó. O esportivo, man. Se bem que os cachos do Egusto estão muito ativados, tá ligado? Estão, estão bonitos. Exatamente. Tratados. Exatamente, parece que foi recém-tratado, tá ligado? Tira o tiro do meio, velho. Tira o da academia. Tirar o da academia? Por que tu não sente ele? Ah, não sei. É que assim, dá um zoom no cacho do da academia. Olha aqui, ó. Dá um zoom no cacho do detetive. Tá ligado? Pensando quem tá com os cachos mais lindos. Esse aqui tá com os cachos mais ativados, cara. Não tem nem como descrever o quão ativados estão esses cachos. Não tem como a gente saber se o mano da direita, ele é estudante, né? Eu acho que isso aqui é uma mochila de notebook, tá ligado? É pra trabalho, eu acho que não é uma mochila de escola. Ele tem um protetor solar, né? Ele mora num lugar quente. Mas, nossa, cuida muito bem do cabelo. Eu tô indo no... Sei lá. Tô com medo de chutar o cachos ativados. Cara, pra mim é o Egusto, cara. Então, esse daí é o cachos ativados pra mim. Bora, cachos lindos. Gente, a gente vai de cachos lindos. E a gente acertou, Vini. Caralho, o que que é isso? Tá ligado, né? Não, na moral, sério, sem dica nenhuma agora, tá ligado? Não teve nem um olha de novo, tá? Pra quem reclamou que a gente olhou aquele outro. Nem isso, tá? Não teve nem um olha de novo. Nossa, cara, essa daí a gente foi genial, cara. Os cachos ativados, pô, tu sabia tudo, cara. Eu acho que tu sabia a resposta já, hein? Não, não. Eu fui no feeling dos cabelos lindos. E era lindo. E esse feeling aqui, tu tem? Vendo meu vídeo, tá? Tá, esse é o cara do foninho. Qual foninho? Que eu sempre esqueço o nome. Malware. É, a mesa tá encostando... É branca e tá encostando na coisa. Pera, a mesa é branca e tá encostando onde aqui, tu diz? Na parede, hein? Cara, eu acho que tu vai ter uma surpresa triste quando eu ligar a foto dele. Porque a cor da parede é diferente? Sim. A parede aqui desse quarto é rosa. Ali tem madeira. Tá, então eu retiro tudo que eu disse. Pera, isso aqui parece ser o fio do fone. É um fio meio avermelhado? Vermelho com branco, parece ser? É, aqueles fios meio... Tem aquelas proteçãozinhas, parece. O que é aquilo ali? Um koala. Tá, é girlie, né? É, não, pô. Parede rosa, tem um desenho aqui com a assinatura escrita Polly. Parece Polly. Será que a pessoa fez ou ela pegou de alguém? Não, deve ser uma impressa da internet ou de repente comprou em algum evento. Cara, sentindo vibe mina. Vamos só puxar todas as minas, antes de mais nada. Acho que é tua filha, cadê aí? Parece um pouco uma vibe minha filha. Já virou minha filha faz horas, né, cara? Mas tu já aceitou. No começo tu dizia nada a ver, agora tu aceita só. É, eu pensei nessa mina aí, tá? Pensa. Nossa, noite, de noite, tudo desligado. E a frente do PC, entendeu? Entendeu. Será que bate o quarto? Aí já é outros 500. Deixa ele aí, deixa ele por aí, velho. Lira, se fosse, teria uma mesa de desenho aqui, eu acho, já, né? É, a hora que for a Lira vai ser muito aparente, eu acho. Não sei porquê. Cara, a Kachan poderia ser, só que a gente não consegue ver aqui nada sobre o quarto e parece que tá as paredes tudo branca. Tá, ó, a pessoa dona disso daqui tá aqui. Vamos tirar as que eu já não sinto. A Lia. A Sami, eu acho que ainda pode ser. Potencial, talvez. Minha filha pode ser também. Agora, a Majas aqui, Marra, sei lá, Majas. Eu não acho que é a vibe dela. E se for filha de uma puta. Season 2 sem filtros, tá? Acabou. Eu acho que tá aqui essa pessoa. Só que eu tô achando muito estranho, cara. Isso aqui é muito mega roxo vibes. E esse cara, pelo visto, parece curtir roxo, tá ligado? É, pra ele ter mandado uma foto roxa, né? Ele tem que amar um roxinho. Ele tem que amar um roxinho. A Alessandra mandou um... Eu se divirto e mandou um sem filtros da próxima. Certeza que é alguém que tá super nada a ver com essa porra, cara. É, então... Ou será que a Alessandra tá tentando nos levar a acreditar que era aquela menina, cara? Cadê? Como é que era o nome dela? Majas. É foda, porque ao mesmo tempo que o setup tem um jeitinho Majas vibe. Será? Será que tem mesmo? Mas também vamos pensar uma coisa. Tá, pera. Essa mina aqui não é. Porque ela tá com um fone e o fone dela é branco. Não tem esse cabo insano. Ah, tá, tá, tá. Então, não é essa. Essa aqui tá sem a porra do fone. Ele tá sem a porra do fone. Ela tá sem a porra do fone. Ela tá sem a porra do fone. Ninguém tá com a porra do fone. Puxa pessoas que estão de filtro, talvez? Tem um filtro muito aparente na foto? Mas aí que tá. A gente já pegou todas as meninas aqui. Pô, essa frase foi horrível. A gente já separou todas as mulheres que tem no jogo, tá ligado? Se isso daqui não for uma mulher, ou pelo menos um cara de novo que tem essa sensibilidade de fazer um setup todo puxado pra uma cor, uma coisa assim que é super arrumadinho, eu duvido, cara. De novo, eu adoraria ter um setup coloridinho, bonitinho, monocromático, de roxo, de azul, de qualquer outra coisa. Lindo, maravilhoso. Mas eu jamais teria, porque eu não sou tão arrumado assim. Eu não tenho saco de comprar um monitor pensando no setup, pintar minha parede pensando no setup, tá ligado? A coisa que eu mais tive cuidado de fazer é a estante dos jogos. Ela é toda arrumada por conta disso e acabou, tá ligado? Acabou. É, mas a gente errou com base nisso duas vezes, né? Umou o Cake e a outra a gente acertou. Não, na verdade, foi o cara lá da Zunha, o Cria, que tinha um setup mega girl. E o meu ainda falaram que ia ter uma mesa de desenho. Ô, Cake, eu te odeio. Vai tomar no olho do teu... Cake, eu nunca vou te perdoar e tu nem entende isso. Tu nunca vai conseguir começar a entender. Tu lembra do setup do Cake, que que era? Que era uma coisa super dark, que parecia ser o do Matheus Belmont. E no final do Matheus Belmont era nada. Cake, tu para de desenhar pro resto da tua vida, tá? Porque se tu não tem uma mesa, então eu já espero que tu nunca mais desenhe, tá? Não vale mais a pena. Já parou de desenhar pra sempre, acabou e foda-se. Vai seguir lá teu trabalho de chefe, vai trabalhar lá na culinária, lá na puta que tio pariu, vai fazer bolo de fezes, tá? Bolo de fezes, vai alimentar o pessoal aí do Twitter com bolo de fezes. Desiste de desenho que tu não tem nem mesa, né? Mais, jogou a mesa fora na sua porra. E Matheus Belmont, puta que o pariu. Puta que o pariu. Não tinha um morcego, não tinha um desenho, não tinha um... Tá ligado? Não tinha nada, não tinha nada. Não tinha um background ligado ali do Soma Cruz, do Castovano. Não tinha porra nenhuma, não tinha merda nenhuma. Os dois desgraçados, fodidos. Vem com pistas falsas pro meu lado. E de novo, aqui vai ser outra pessoa que tá com pistas falsas, que é essa desgraçada essa Alessandra aí que tá nos falando coisinhas na porra do chat, nos levando a acreditar em coisas... Tá ligado? Tá ligado. Pô, isso daqui não é filtro, isso daqui não tem como ser, não tem como ser isso aqui, cara. Mas aqui tem uma madeira, né, cara? Cara, o Homem Roxo, o Purple Guy aqui do FNAF. Pode ser que sim? Tu não sente a vibe? Se eu te disser que eu não tô sentindo esse cara, hein? Eu acredito. Eu acredito, cara. Eu acredito que tu não tá sentindo esse cara aqui. Tá sentindo que eu não tô sentindo? Eu tô sentindo que tu não tá sentindo que é esse cara aqui. O que que é isso aqui? Pera, o que que é isso aqui? Parece alguma coisa em cima do PC, uma luminária? Uma luminária que poderia ter a cor roxa, porque o cara adora roxo! Tá, tu quer ir nele? Não, talvez eu esteja só projetando. O dono da pessoa foi a pessoa que fez o ratinho, não? Não, tá maluco? Porra, fui eu que fiz o rato. Como é que a gente conversa em segundo? O cara tá vendo o meu vídeo aqui, porra, Matheus. É o Matheus que falou, né? Matheus, eu vou te detonar na porrada, meu irmão. Mas, Alessandro, é a dica do filtro, né? O outro só pode estar mexendo com a nossa mente. Vini. Não encaixar, óbvio, né? Vini. Que raiva, porra! Cara, é o pior jogo do mundo, cara. Sério. Por que que a gente... Olha se... A pessoa tá na porra de uma padaria, caralho! Olha pra esse PC e pensa, Ronaldinho Soccer. Arroba Ronaldinho Soccer. Tu sente? Sinto, sinto um pouco, sinto. Porra, tua filha, eu me mato. Vini. É a segunda vez que ela encaixa numa foto. Mas uma menina ia ter um mouse da Razer? Sim. Teria, teria. Cara, é que é muito estranho com o roxo esse setup. Vamos, vamos, vamos. Outra aqui tá usando coisas fofas aqui, parece, mas é tudo que a gente sabe dela. Não dá pra... Reflexo, dá pra ver que ela tirou a foto com a mão aqui. Pera, com a câmera traseira? Porque senão estaria um branco aqui. Ou a câmera muito apagada. A tela muito apagada? Ah, pode ser também. A maioria das pessoas usa o brilho baixo no celular. Cara, e esse mano aqui não encaixa a foto dele nada, tá ligado? Vamos dar uma... Nossa, quando estica a foto dele perde toda a qualidade. Exatamente, cara. Mas calma aí, a foto dele e essa coisa aqui tão ruim quanto esse pá. Mas o armário dele e o armário que tem nessa foto não batem, né? Pera, estão dizendo que o roxo do cara é filtro? Ah, cara. É sério? Não sei se pra mim isso é filtro, mas beleza. Então por isso que a Alessandra falou mal dos filtros. Cara, a gente não consegue ver a parede dessa pessoa. Isso é o fato, Vini. A gente não vê a parede dessa pessoa. É alguma dessas duas. Eu vou de... Vini, eu vou metaforar, tá? Repare, essa guria tá sentada. E mesmo assim, ela parece que ela tá... Ela se levantou um pouco da cadeira pra tirar essa foto, parece. Tá ligado? Ela não tá encostada na cadeira. Ela não tá no banco do carro. Ela tá um pouco levantadinha do banco do carro. Tá ligado? Pra dar aquela... Talvez se ela tivesse encostada aqui, ela ficaria mais ou menos na altura que daria esse setup. Tá ligado? Ela tá mais alta. A cabeça dela tá obrigatoriamente um pouco mais alta que o setup dela, eu acho. A não ser que ela tenha levantado o celular pra tirar a foto. Mas quem levantaria um celular assim pra tirar uma foto do setup de cima pra baixo, tá ligado? Eu acho que a pessoa tirou a foto de pé. Eu acho que a pessoa tirou a foto sentada e ela é um pouquinho mais alta do que o setup dela. Eu acho que é a Natália agora. Não, eu acho que é essa mina. A câmera dela é piorzinha. A câmera dela é piorzinha. É ela, é ela, é ela. Tá, lanza, vai. Vai, confio, confio. Não vai ser ela. Não vai ser ela, eu não aguento mais. Vamos se ligar desse PC logo, eu não aguento mais ver esse PC. Nossa, gente, que bosta, cara. Vai, vai. Alessandra, tu tá proibida de nos dar dicas. Ah, era a Future Girl, né? Era a Maja. Cara, não tem nada aqui que indique que é ela. Absolutamente porra nenhuma, com merda de nada. E a Alessandra me indicou ela e eu fiquei achando que era zoeira de tão nada que tem aqui. E acabou que não era. Então a Alessandra, a partir de agora, tá proibida de fazer qualquer comentário que envolva esse jogo. Porque ela entrou na minha mente de uma forma que eu achei que era apenas uma zoeira. Eu só chutaria essa mina por causa do que a Alessandra falou. Só que porque a Alessandra falou, também não poderia chutar essa mina. Porque daí ia ficar parecendo que eu chutei só porque a Alessandra falou, que seria uma verdade. Porque eu jamais chutaria essa mina. Também não. Porra, Maja, você vai tomar no cu. Caralho, gente, vocês estão nos fodendo. Rapaziada, não tem ninguém, não tem ninguém normal aqui. Cara, cara. Qualidade é essa, meus irmãos. Boa, quartinho, maneiro. Set up. Set up zica. Virado. Vini. 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 Ah, pela qualidade de lixo da foto? A qualidade está um lixo e o quarto está todo roxo. Desliga a luz dele. É, pela qualidade da foto eu vou ter que chutar esse irmão aí. Mas tem aquela pessoa que tem aquela qualidade de foto horrorosa, né? Isso aqui não é filtro, gente. Isso aqui não tem como ser filtro. Eu estou apostando que isso aqui é a volta do quarto dessa pessoa. Calma aí, vamos pensar um pouquinho mais. Vamos pensar um pouquinho mais, mas o Purple Guy está definitivamente... O Purple Guy definitivamente está nos top possibilidades. Quartinho lindo. Esse set up aqui, ele pode muito bem ser unissex. Tem um te amo aqui também, ó. É amado por alguém. Ou se ama. Não, eu acho que é... Ninguém se ama no mundo. Molecão dos crias. Webcam tenebrosa. Burrifador aqui. House preto? Iiii. É tua filha? Não, nem... Pior é que tem uma vibe, hein? A qualidade da foto, mano. É verdade, a qualidade da foto está muito ruim. Está muito explodida. Se fosse tua filha, dá para ver toda a área de trabalho com detalhes a foto. Olha, foi de um Undertale. Nossa, pareceu o ícone do coelho sabido. Cara, eu não consigo entender nada, gente. Está muito ruim. Eu tiro e coloco o zoom em Among Us. Eu vou te dizer quem tem a vibe desse quarto também, hein? E olha esse daqui. Mônica com o Sonic. Tá. Pegasse a vibe? Sonho e Sonic a vibe. Mas a qualidade está muito diferente ainda. Mas a foto é uma bosta também, hein? Mas, cara, eu estou achando que a gente está acertando isso daqui, cara. Roxinho, apaga a luz, fica tudo roxo. Vamos de roxão? Roxo menos? Bora, bora. Se a gente estiver errado, tudo bem. A gente já acertou cinco hoje, eu acho, né? Já foi a metade, já. Cara, a gente acertou coisas que eu nunca imaginei que a gente acertaria, tá ligado? Bah. Eu estou com uma raiva infinita desse cara aqui por ele ter tirado essa foto roxa, Vini. A vibe estava toda aqui, cara. A vibe estava toda aqui, cara. A gente foi precoce. A gente foi precocesíssimo. O azul aqui, tá ligado? Tem uns que a gente analisa demais. Mas eu adorei isso aqui, hein? Vibes demais. Eu achei que seria uma coisa mais gótica, assim, o setup dela, não sei porquê. Mas eu devia ter imaginado que isso daqui era um espelho muito girls. É, mas isso é a luz preta aí. Isso ninguém quer falar, né? Tá ligado? O último da noite. E é um setup horrível, tá? Meu Deus do céu. Que dor na minha alma. Cara, é um homem zoeira. Eu sinto o Diego aí totalmente. Eu sinto o Diego totalmente aqui também. Vamos de Diego automaticamente, assim, simplesmente. Vamos, vai. Beleza. É o Diego, rapaziada. Vamos ver se a resposta tá sendo... Cara, se for o Diego, eu vou ficar tão feliz. É o Nico! Nico. Por que Nico? Pode fazer essa, Nico. Por que Nico? Nico, tu nos traiu, Nico. Com essa tua foto horrível. Tem a foto do cara no monitor. É verdade. Ih, é verdade. Eu achei que era um cara memes. Mas a foto do Nico no monitor, eu vou te dizer, o óculos é o mesmo, mas sem a barba... Nossa, nem parece. A barba dele tá fraquinha aqui, ó. Tá muito fraquinha. Achei que podia ser até algum amigo dele, tá ligado? Alguma zoeira. Pô, não. E o cabelo tá completamente diferente, pô. Pô, rapaziada. O cabelo tá 100% diferente. Pera, será que isso aqui é o Fiaspo? Porque vivem zoando que ele parece o Fiaspo. Não sei. Não conheço o Fiaspo. Sei lá, tá ligado? Não é o Fiaspo, é uma foto velha minha. Beleza, eu te odeio, Nico. Tamo junto. Na moral, as duas pessoas que a gente quis chutar rápido, Vini, a gente errou. A gente tem que voltar pra ser detetives de 10 horas de duração mesmo, velho. É verdade. Temos fudido, cara. Rapaziada. É isso, né? É isso. Infelizmente é isso, tá ligado? Eu tô... Porra, depressão total. Mano. E se a saudade toma conta, eu procuro alguma coisa... E aí